I'm not just a pretty girl Olá meninas, oi meninos, tudo bom? E aí, quem quer aprender a fazer uma bolsa super estilosa e sair arrasando por aí? Então vamos lá! Basicamente você vai precisar de barra de calça, isso mesmo! Eu já ensinei num tutorial passado como fazer um coletinho jeans e seriamente, dá pra fazer muita coisa com a barra da calça. Como de sempre, você vai abrir ela, não precisa descosturar, é só cortar. E aí você vai pegar algum objeto circular, eu peguei um pratinho de sobremesa. E você vai circular com a canetinha em volta, deixando uns 3, 2 dedos por aí. Feito isso, ela vai ficar assim. Agora você pega algum papelão, eu peguei essa caixa de pizza que eu tinha aqui em casa. E você vai recortar mais dois círculos daquele objeto que você utilizou. No meu caso, o pratinho. Eles vão ficar assim. E agora vamos recortar nossa barra de calça naquele círculo que nós fizemos. Você dobra a calça para sair dois círculos de uma vez só. E aí E aí E aí Só colar o papelão no círculo que nós cortamos, mas antes vamos cortar triângulos para ficar mais fácil na hora de colar. No papelão. Ele ficou assim e agora é só colar. Bom, você pode pegar algum tecido ou papel, no meu caso eu peguei um papel, e colei por cima ali dando o acabamento. Colei com cola branca mesmo. Eles vão ficar assim. Agora você vai cortar duas tiras do mesmo tamanho da... Duas tiras jeans do mesmo tamanho, na outra barra da calça, entendeu? O tamanho que você vai cortar é referente à sua bolsa, então você tem que medi-la antes de cortarem. Você vai fazer triângulos igual a gente fez no círculo passado, e agora você vai colar lá no nosso círculo, no nosso papelão. Assim como eu mostro no vídeo. Tudo foi com cola quente. E lembrando que sempre que você fizer alguma coisa em uma parte, você tem que fazer no outro círculo também. Agora você pega algum zíper que você tiver na sua casa. Se você não tiver, tem loja, papelaria, é bem baratinho. E você vai posicionar no lugar que você queira que fique. Lembrando pra tomar muito cuidado na hora de colar com a cola quente, pois senão pode dar erro ali no zíper e ele não fechar nem abrir. Eu peguei uma tira de EVA e envolvi com o jeans para dar o acabamento, para dar o acabamento lá na nossa bolsa. Vocês estão vendo? Eu colei ali embaixo da nossa bolsa para ficar mais resistente. Agora é só você colar as duas laterais junto a outra com cola quente. E colada ela fica assim, toda esquisitinha em volta. E agora vamos dar um charme nela com uma tira de tecido, uma tira jeans, que você desfia ela para dar um acabamento mais bonito. Também a medida é que vale a sua bolsa, o tamanho da sua bolsa depende. Você corta a outra tira, tira do jeans. Agora você desfia para a meça ali onde você vai colocar e desfia e cola. Feito isso, elas vão ficar assim, bem bonitinhas. Agora é só você colar, tomando muito cuidado para que o tecido não fique torto. Ela fica assim e agora vamos dar um acabamento super lindo, um detalhe ali que todo mundo vai ver na hora, porque eu sou dessas. Eu queria tanto um pet, mas eu não tinha e também não tinha para vender na minha cidade. Então o que eu fiz? Eu peguei tecido, EVA, tudo das cores do meu desenho que eu procurei na internet. E se você quiser usar glitter também pode usar. Daí eu usei cola branca, recortei o desenho e fui colando, trocando o papel pelo tecido. Vocês vão entender daqui a pouco. Ele vai ficar assim e é só você colar na sua bolsa. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido bem. E é isso, gente. Até os próximos vídeos e tchau! Tchau!